Teu grande amor É o que eu preciso Pra viver Pra viver Teu grande amor É o que eu preciso Pra viver Pra viver Pra viver Porque tu és santo E amigo És o melhor rei Que existe Porque tu és manso E humilde És o melhor rei Que existe E humilde Mara Natura Vem Senhor Jesus Mara Natura Vem Senhor Jesus Teu grande amor Teu grande amor Porque tu és santo Porque tu és santo E amigo És o melhor rei Que existe Que existe Teu grande amor Teu grande amor Teu grande amor